Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus e dos orixás esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando uma poderosa palavra de Deus para a sua vida, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. Oração da noite e sono tranquilo. Meu pai Ogum, agora que a voz se acalmou e os gritos diminuíram, minha alma se levanta ao pé da cama e diz a você, eu acredito em você, eu quero você, e eu te amo com todas as minhas forças. Glória a ti, Senhor! Se sou um espinho nos olhos dos outros, por favor, perdoe-me, Senhor. Esta noite, não quero dormir sem a segurança de sentir a Tua misericórdia, a Tua doce misericórdia e a liberdade total, Senhor. Agradeço-te, meu pai, porque és a sombra fresca que me cobre este dia. Agradeço porque, invisível, carinhosa, inclusiva, você cuidou de mim como uma mãe durante todos esses momentos. Senhor, a quietude e paz ao meu redor. Envie o anjo da paz para esta casa. Relaxa meus nervos, acalma minha mente, libera minha tensão e enche meu coração de paz e tranquilidade. Cuide de mim, querido pai, pois acredito que vou adormecer como uma criança dormindo feliz em seus braços. Em Teu nome, Senhor, descansarei em paz. Assim seja. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.